Item 23. Processo 48.500.000.267.2017.49. Trata-se do reajuste tarifário anual de 2017 da cooperativa de eletricidade de Paulo Lopes, a Serpalo, a vigorar a partir de 1º de novembro de 2017. O relator é o diretor Reivi Barros dos Santos. Eu agradeço a consideração de vocês. A cooperativa de Paulo Lopes, Serpalo, é permissional do serviço público de distribuição de energia elétrica e atende a cerca de 12 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa a receita anual de 22 milhões. Em 28 de março de 2016, foi publicada a resolução normativa 704-2016, que estabeleceu nova metodologia de cálculo para o reajuste e revisão tarifária para as permissionárias. E, pela nova regra, as permissionárias poderiam optar por assinar o novo termo aditivo ao contrato ou continuar com as tarifas. No caso da Serpalo, ela optou por celebrar. A resolução homologatória 2.153, de 27 de setembro, alterada pela resolução homologatória 2.114, de 28, mas homologou as tarifas vigentes da Serpalo. Por meio do ofício 098, de 2017, a Serpalo solicitou um valor da parcela B total de 13,2 milhões. Em 17 de novembro de 2016, foi publicada a Lei nº 13.760, que criou a subvenção para compensar o impacto tarifário da reduzida densidade de carga do mercado cooperativo, de edificação rural, permissionária e concessionária de distribuição de energia elétrica. Caber na ANEL definia a forma de cálculo. Isso foi definido na 23ª reunião. Eu vou agora à fundamentação. A resolução 704, de 2016, prevê que os custos da parcela B serão atualizados anualmente, com os custos apresentados pela permissionária, limitados ao montante constante dos procedimentos de regulação tarifária PRORETE. As despesas formadoras da parcela são atualizadas para a data de reajuste e processamento, de acordo com a legislação específica, e podem sofrer variações distintas, inflação medida no período analisado. Ao se considerar os procedimentos, foi calculado no atual reajuste da SERPALO. O resultado foi uma variação de efeito médio de 10%, sendo 17,07% para os consumidores em alta tensão, e 8,54% para os consumidores em baixa tensão. Esse efeito decorre do reajuste dos índices do custo da parcela A e B, calculado segundo o contrato de permissão da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual reajuste tarifário para compensação até o próximo processo tarifário, e também da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no processo tarifário, que vigoraram até a data do reajuste e processamento. A atualização dos custos da parcela A e B contribuiu para um efeito de 12,63%, sendo 9,51%, referente à variação dos custos da parcela A e 3,13%, referente à parcela B. E em relação à atualização dos componentes financeiros apurados no atual reajuste custo, eles contribuíram com 9,86%. O efeito da retirada dos componentes financeiros representou uma redução de 7,22%. O gráfico 1 e a tabela 2 apresentam o índice do custo de conduzir ao efeito médio. Portanto, nós temos aí o gráfico 1, com os principais itens. A tabela 2 também, com os principais itens, que levou ao efeito médio a ser percebido pelo consumidor de 10%. E, de acordo com o Projeto 8,4%, a permissionária pode solicitar o valor da parcela B, limitada aos valores constantes do Projeto 8,4%, e atualizados conforme estabelecido. A CEPA solicitou R$ 13 milhões, ou seja, R$ 2 milhões. A permissionária solicitou o valor de R$ 3,25 para cobrir os custos, com a administração, a operação e a expansão do sistema, conforme o limite estabelecido. No gráfico 2, nós temos a compulsão da tabela B, 23% corresponde a investimento, uma reserva, outra receita. E o restante, 77%, corresponde a operação e manutenção e administração. Relativamente à variação do índice do custo a parcelar, destacam-se os encargos setoriais, com variação negativa de 14,88%, isso em comparação aos valores do processo tarifário, e que corresponde a um valor também negativo de 1,34%. Ressalta-se que a variação de menos 17,12% da CDE, correspondendo à participação de menos 1,2%, por conta da diminuição do valor unitário de encargo. A Lei nº 13.360 estabelece que, a partir da definição da subvenção para compensar a baixa densidade de carga da permissionária, os descontos concedidos às cooperativas de edificação umbral, concessionárias ou permissionárias nas tarifas do sistema de distribuição e transmissão e nas tarifas de energia serão reduzidos até a sua extinção, sendo a redução pelo processo tarifário limitada por um percentual máximo de efeito final do processo tarifário. No presente processo, os descontos atuais da custe de 2% foram reduzidos a 0%, o que o efeito médio não ultrapassou o limite legal. O custo com o uso do sistema de distribuição variou de 33,28% em relação ao processo anterior e contribuiu com 4,82% no atual reajuste. A diminuição do desconto a partir desse reajuste correspondeu ao efeito de 0,47%. A diferença entre o efeito final de redução do desconto deve ser a alteração das tarifas da supridora, dos montantes medidos no período. Portanto, quando nós consideramos os descontos, no caso de uma supridora celeste que é A3A, no nível A3A, o desconto anterior era de 67,49% e o novo desconto corresponde a 59,52%. Da mesma forma, no nível A4A, o desconto anterior era 67,48% e o novo desconto de 59,53%. A compra de energia variou de 30,39% e que contribuiu um reajuste de 6,04% e os gráficos 3 e 4 apresentam a participação de cada segmento. Eu vou direto ao gráfico 4, que apresenta a compulsão da receita da Pé-Personária com tributos. O custo da distribuição corresponde a 41,9%, custo da energia 18,2%, custo da transmissão 13,5%, encargos setoriais 5,4% e ICMS mais pisco-finite corresponde a 20,97%. No que diz respeito aos componentes financeiros no próximo período tarifário, destaca-se a subvenção da baixa densidade de carga, com influência em menos de 10,95%. Esse componente se destina a compensar o impacto tarifário da reduzida densidade de carga no mercado das cooperativas e de como dispõe a Lei 10.438, alterada pela Lei nº 13.360, que, segundo, determina o submodo 8,5 do PRORET, a subvenção será alocada como componente financeiro. Assim, no caso da Serpalo, o valor da subvenção definido na data da revisão da supridora principal celeste que foi atualizado pelo IPCA até agosto de 2017, resultando montando um componente financeiro de R$ 2.642.467,77, e correspondendo a essa subvenção, a sua cota mensal de R$ 220.205,65. O gráfico 5 apresenta a evolução da tarifa B1 da concessão da SERPalo. Portanto, quando comparamos com a sua supridora celeste e também com os indicadores de GPM e IPCA, a trajetória também fica acima no determinado momento da celeste, mas sempre abaixo da variação de GPM e IPCA, de tal sorte que, atualmente, com esse reajuste, o valor absoluto passaria para R$ 421,36, nesse caso aí superando o valor da sua supridora. Com relação à CDE, subvenção da CDE, nós temos dois valores a serem repassados a SERPalo. O primeiro, para o desconto tarifário, no período de agosto de 2017 a agosto de 2018, que corresponde a R$ 22.341,03. E o segundo, subvenção da CDE, referente à baixa densidade de carga, no valor de R$ 220.205,65. Diante do exposto, que conste o processo R$ 48.500,00-267-2017-1949, voto pela emissão de resolução homologatória com minuta anexa, a fim de homologar o reajuste tarifário anual das cooperativas de eletricidade de Paulo Lopes-SERPalo, a vigorar a partir de 1º de novembro de 2017, que conduz o efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 10%, sendo 10,7%, 0,7% para os consumidores conectados em alta tensão e 8,54% para os consumidores em baixa tensão. Fixar as tarifas de energia e o sistema de distribuição relativa ao suprimento da SERPalo pela estrutura Celeste. Fixar o valor das cotas de CDE e do Programa Incentivo de Fontes Alternativas de Energia Elétrica. Homologar o valor mensal do recurso da CDE de R$ 22.341,03, a ser repassado pela CCE a SERPalo, de moda custe e arroz de desconto retirado da estrutura tarifária, e homologar o valor mensal do recurso da CDE de R$ 220.205,65, também ser repassado pela CCE a SERPalo, para compensar a reduzida densidade de carga do mercado dessa cooperativa. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator e proclama que a diretora, então, decidiu por homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da cooperativa de eletrificação de Paulo Lopes, SERPalo, a vigorar a partir de 1º de novembro de 2017, que conduz ao efeito médio a ser percebido dos consumidores de 10%, sendo de 17,07% para os consumidores conectados em alta tensão, e de 8,54% em média para os conectados em baixa tensão. Fixar a tarifa de uso e uso do sistema de distribuição relativo ao suprimento da SERPalo pela supridora Celesc, fixar o valor da CDE e do Proinfa, homologar o valor mensal de recurso da CDE de R$ 22.341,13, a ser repassado pela CCE a SERPalo, de modo a custear o desconto e a tirar da estrutura tarifária, e também homologar o valor mensal de recurso da CDE, no valor de R$ 220.205,65, a ser repassado pela CCE a SERPalo, para compensar a reduzida densidade de carga do mercado da cooperativa. Próximo item. Próximo item.